... para as ruas, fortalecer as suas instituições, porque aqueles de ontem, da velha UDN, aqueles que patrocinaram o suicídio de Getúlio Vargas no início dos anos 50, aqueles que declaravam que Juscelino Kubitschek era o maior ladrão da humanidade, fizeram uma campanha com a vassoura para varrer a corrupção de Juscelino e, em seguida, patrocinaram o golpe de Estado de 64. Esses estão todos unidos para destituir um projeto democrático popular que tem como finalidade diminuir as desigualdades regionais, diminuir a pobreza no Brasil e dar oportunidade para todos. Essa direita brasileira é a mesma direita que está no Chile, com a mesma bandeira da retirada de direitos, que está na Argentina, no Peru, no Equador, na Venezuela. Se nós voltarmos aos anos 70 e aos anos 70, essa direita do continente patrocinou os grandes golpes de Estado, matando a nossa juventude e eliminando as forças democráticas. Por isso, este ato, além de ser um instrumento de mobilização, de apoio ao nosso projeto, ao maior e melhor presidente de toda a história do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva.